Música Salve, salve galera! Tá aí a máquina que a gente vai estar revisando hoje Astrão 2010, 2011, 2.0 De um grande internauta do canal Quem é esse internauta? O irmão do Josivaldo, né? Pra quem ainda não conhece o carro do Josivaldo Vou deixar um card aí agora A regulagem de válvula de um tanque de guerra, né? Josivaldo já tá no seu segundo carro, né? Que traz aqui na nossa oficina O primeiro foi o New Fiesta Depois trocou o seu New Fiesta por um New Civic, né? E desde então tá mantendo agora O seu irmão trouxe aí pra gente O seu Astra, né? Recém-comprado Pra tá realizando uma manutenção Uma revisão Então eu vou detalhar aqui pra vocês O que será feito nessa revisão, né? Praticamente o que a gente vai analisar E ferramentas aí que a gente vai estar utilizando Basicamente, pessoal, aqui será uma revisão Pós compra, né? Ele acabou de adquirir o veículo e trouxe pra gente fazer Algumas conferências Então vamos tá iniciando aqui Freio traseiro Vamos tá dando uma olhada no estado geral do freio traseiro, né? Tirando as rodas aí Esse carro aqui Ele ainda usa O sistema tambor Sapata, né? Ele ainda não tem freio a disco Parte dianteira Aqui nesse carro, pessoal Não precisa nem estar tirando roda pra analisar a pastilha A pastilha tem um indicador de desgaste Aqui por cima, aqui, ó Depois eu vou tá detalhando aí Disco aqui Visualmente tá perfeito Não tem nenhuma irregularidade na sua pista, né? Na sua área de contato aí Na pastilha Aqui é a mesma coisa Aí ele pediu pra gente estar analisando a suspensão Vendo se tem buchas, bieletas Ou até mesmo pivô Danificado ou terminal de direção, né? E olhando aqui a parte de vazamentos, né? Como todo bom GM, né? Que adora vazar Esse carro já precisa substituir junto da tampa de válvula Tem focos de vazamento aqui na transmissão E outra parte Que esse carro Ele é manual, né? Ao arrancar com o veículo A gente tá sentindo uma leve trepidação Essa trepidação pode ser proveniente De desgaste de coxins, né? Coxins quebrados Algo assim do tipo Ou até mesmo, pessoal Já devido ao desgaste Do kit de embreagem, né? Ela que pode estar ocasionando As trepidações Isso aí Após realizar a retirada, né? Do tambor Primeiramente da roda E após o tambor A gente tem aqui O maior acesso Ao freio traseiro Aqui, né? As sapatas Os cilindros Etc Então a gente vai estar ensinando agora Como a gente vai fazer Aqui de fato o diagnóstico Ver se tem algum componente comprometido E por sua vez Realizar a limpeza, né? Caso não tenha nada comprometido Para vir remontando tudo E deixar o freio Devidamente revisado E lubrificado Aqui, ó Vamos fazer uma análise agora De cilindro de roda Deixa eu ver uma chave de fenda Puxa aí, ó Essa borracha Essa borracha é um Espeito de um guardapó Protetor Ó Puxamos esse guardapó Esse protetor A gente vai conferir se tem Fluido vazando, né? Se tivesse fluido vazando Assim que a gente abrisse Essa borracha Já ia estar pingando aqui, ó Fluido de freio Não tem Então é um sinal Que o cilindro está funcionando Tá bom Agora vamos Para o outro lado Cilindro sequinho Então o cilindro de roda, né? O famoso burrinho Está perfeito, galera Resultado final, né? Após realizar a limpeza Com limpa fresca E fazer um enxágue Com água corrente O bom, pessoal Que, de fato A limpeza, né? É, de fato Biodegradável, né? É ecológica É ecologicamente correta Então não agride Você que está operando E não agride o meio ambiente, né? Isso que é bom utilizar Produtos Ecologicamente corretos aí E outra Também não vai agredir A nossa lona, né? Tambor A gente realiza a limpeza Também do mesmo Ó Uma curiosidade Tambor original aí Quem fabrica É a Brembo, né? Uma das maiores fabricantes De sistema de freio Para carros Super esportivos, né? Porsche Ferrari Etc Então a gente faz também A limpeza aqui Do tambor Aí a lavadora de peças A gente tem aqui Automática Então a limpeza do tambor É realizada aqui, ó Tirando toda a sujeira lá Aí vai sendo filtrada Sobe um líquido novo Esfregou com o pincel Tirou daí A gente enxaga com água corrente E bate um arzinho Aí pessoal Aqui na parte de cima, né? Outro serviço que vai ter que ser realizado Esse vestido está na tampa de válvulas Olha aí, ó O foco de vazamentos aí Tipo comum da linha GM, né? Essa juntinha aqui Não dura muito tempo Basicamente aí Uma vez por ano Ou a cada um ano e meio aí Vocês Tem que estar realizando manutenções Nessa parte aqui Por sorte Não é um item caro, né? Muito simples de estar realizando a substituição Corpo de borboleta Também vai Tem que receber os devidos cuidados Ó Bem sujo Fluido de freio A gente vai ter que estar realizando substituição Fluido aí está bem Bem contaminado E a gente vai analisar também, pessoal Parte da direção hidráulica Esse carro está baixando Acho que já está Ó Baixo do mínimo aí, ó Ó Baixo do mínimo aí O nível do fluido hidráulico Então você tem que estar com um foco de vazamento A gente vai descobrir de onde Se é mangueira Se você é propriamente da caixa de direção, né? E proceder com o reparo Se for a caixa de direção A gente vai remover, né? Analisar se é viável Realizar o recondicionamento, né? Ou se de fato For mais viável A substituição inteira da caixa Líquido de sistema de refecimento A gente vai medir proporção Ver se está na recomendável Usando o termodensímetro E também o refratômetro Que a gente tem E a parte aqui do sistema de ignição O daí já forneceu Velas E cabos de ignição Para serem substituídos Ele comprou o cabo de ignição, galera Por uma Uma dúvida que ele tinha Eu vou dar um zoomzinho aqui E mostrar para vocês o porquê Ó Notem que no cabo de ignição Está escrito Packard Está escrito Packard No cabo de ignição Ele achou Que era um cabo de marca desconhecida Ele nunca ouviu falar Dessa marca Packard Galera Deixar uma super dica aí agora Para vocês Toda vez que vocês De fato Acharem um cabo de ignição Escrito Packard Esse cabo ele é fabricado Pela Delphi E é um cabo de excelente qualidade É um cabo muito bom Tão tal que sai de fábrica Nos veículos da GM Saia né Que atualmente A maioria está usando bobina Tipo Cop Então Linha Corsa Astra Celta E alguns outros aí Até o Monza mesmo Saem de fábrica Saiam de fábrica Com os cabos da marca Delphi E nos cabos da marca Delphi Não vem estampado Delphi Vem estampado Packard Então Esse é um cabo original Possivelmente até mesmo genuíno né Não sei se Já foi realizada a substituição Porém a Delphi Porém a Delphi Também vende no mercado de reposição né Então por isso que eu não posso afirmar Que esse é genuíno Porque no mercado de reposição Vocês compram cabos da marca Delphi E o cabo vem escrito Packard Também O estado do fluido de freio Não precisa nem medir contaminação ó Olha a cor Mas está com óleo de câmbio aí Sai Sai 80 aí ó Preto e viscoso pessoal Isso aqui é fluido bem velho ó Então Tem que ficar esperto com Essa manutenção Esse simples fluido aí Pode Te comprometer Um sistema completo de freio Ou até mesmo né Falhar Na principal hora que você necessitar Fizendo a remoção da caixa de direção né Vou mostrar pra vocês aqui Uns defeitos que já constatamos Ó Terminal de direção Está variado Se movimentando fácil Coiva rasgada Já existe contaminação aqui De areia, terra Etc A caixa O principal foco de vazamento dela É aqui ó Nessa região Então agora A gente vai estar analisando Né O custo de uma nova E ver Pra reparar E está passando pro proprietário Ver qual você sai Qual vai ser mais vantajoso né Para o seu bolso Mas olha Deixando o óleo escorrer Caixa aqui pra remover A gente tem que descer o subchassis Assim como a substituição de embreagem também pessoal É necessário aí estar Descendo o subchassis Tem profissionais que afastam né A transmissão Recua né Baixa um pouquinho o subchassis E afasta a transmissão Pra fazer a troca de embreagem Porém é um procedimento incorreto né Como normatização da própria GM O procedimento correto né É descendo o subchassis Depois desce a transmissão Tá aí ó As mangueiras hidráulicas A gente tem que se atentar A soltar Tudo né Todos os grampos aqui ó Que prendem as mangueiras Tudo isso tem que ser removido Afim de não danificar Não atrapalhar em nada O desenvolvimento do serviço O reparo Olha a situação pessoal Aqui Né Do Do motor Livre de qualquer borra Até mesmo formação de veriz Bem limpinho Chega da gosto de ver Aí ó O proprietário Fique tranquilo né Como ele acabou de adquirir Fique tranquilo com desrespeito a borra Substituição da tampa da Junta da tampa de válvulas né A gente realizou a limpeza da tampa Já aplicamos aqui a juntinha nova Juntinha Genuína Ó Faz a aplicaçãozinha da junta Já na tampa lá Aqui a gente vem e posiciona E vem vindo com os parafusinhos Encaixa aqui a mangueirinha Bicos Colocamos lá na máquina lá Botamos a equalização em um injetor Fizemos a retrolavagem Equalizou Trocamos o reparo né Os quatro filtrinhos E o joguinho de anéis ou ringue Velas Reinstalamos as mesmas Por mais que o proprietário forneceu As quatro aqui estão perfeitas Não tem porque substituir Então Ele guarde né Deixa ele guardar As que já adquiriu Por uma futura manutenção Os cabinhos aqui a gente vai Aplicar Os NGK Ah pessoal Também a caixa de direção Foi reparada Fez o recondicionamento da caixa né Fez uma reconstrução aí da caixa Já retiramos e instalamos Reservatório do fluido de freio Precisou ser removido Para limpeza Deixamos aí de molho No álcool Fica aí uma dica para o pessoal aí ó Para limpar Resíduos aí Daquela formação de gel De fluido de freio E até mesmo se é só uma limpeza Boa aí no reservatório É álcool pessoal Deixa de molho aí Depois tem que secar muito bem viu Depois do álcool Passa água corrente Vem secando com o ar Se ainda for necessário Ainda Deixa aí no Passa um pouquinho O soprador térmico Com muito cuidado Para deixar ele bem sequinho Caso contrário né Se a gente ainda deixar molhado Na hora de remontar Acaba contaminando aí O fluido De freio Novo Esse aí é 9 newtons Já está calibrado Já pode Caramba Agora é louco né mano O mitutoyo é foda Aplicando agora Aplicando agora Um torquezinho De 9 gramas Chega nem 1 kg De uma força metro Torquezinho De 9 newtons Aí Deu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O proprietário adquiriu ele tem um mês. Isso foi na mão do antigo proprietário. Notamos que o cabeçote estava bem limpinho. Muito bem limpo. Nem informação de verniz tinha. E agora eu entendi o porquê. Olha aí pessoal. Eu vou dar um foco aqui. Para vocês. Isso aqui pessoal. Na gaiola. Isso aqui é cola silicone. Olha aqui. Está até mais fácil de. Deixa eu posicionar em um lugar que está mais fácil. Aqui. Isso aqui é cola silicone. Aqui. Isso aqui é cola silicone. A cola original. De vedação da gaiola. Não é silicone. É um vedante anairovo. Que seca com ausência do oxigênio. É um vedante. Que depois aqui ele fica incolor. É um veda flange. Olha ali. Carcaça da válvula termostática. Deixa eu ver se a gente vai conseguir aproximar lá também. Esse carro ele usa lá. Está dando para ver um foco vermelhinho ali. E silicone também. Então esse carro. E mais um outro foco. Que a gente observou. Olha. Esse aqui eu vou ter que até auxiliar. Aí no vídeo com iluminação. Deixa eu aprontar aqui para a gente conseguir ver. Olha. Tem que ser por aqui mais ou menos. Olha ali. Deixa eu pegar o melhor ângulo aqui. Aí. Agora vai dar. Olha lá. Junta de cabeçote não é em aço pessoal. Olha aí. É aquela junta né. Papel né. Componei. Papel hidráulico. Eu não sei. Não lembro exatamente o material desse tipo de junta né. É aquela de fibra que o pessoal fala. Esse carro ele utiliza originalmente junta de aço né. E devido a ser um carro já de flex. De alta compressão. Esse tipo de junta aí não vai durar muito tempo nesse carro. Então esse carro foi feito serviço de cabeçote. Aplicaram. Uma junta do modelo antigo né. Que essa junta aí é dos motores. Somente a gasolina ainda. E ainda aplicaram a cola errada aqui na gaiola. Que aqui não se aplica silicone. Aqui se aplica vedafranges. Que é um vedante anaeróbico. Ludo de freio já finalizado. Óleo de direção substituído. Lembrando óleo aqui. Dexron 2 viu galera. Recomendação da GM. Esse é o enriquecimento. Tá bacana. Só tem que adicionar um pouquinho mais de aditivo. Né. Mas assim. A proporção dele tá dando 40%. Até que tá na faixa pessoal. Na faixa recomendável. Seria interessante adicionar. Pra tentar chegar em 45%. Próximo de 50%. Mas. Também não é necessário. Que a. Já tá bom né. A proporção. Realizamos aqui uma limpeza. Do escorrido de óleo que vem da tampa de válvula. Deixamos tudo nos conformes. Aí ó. Tá bonito. Tá bacana. Clicamos o silicone. Né. Nas partes plásticas. Pra dar aquela. Aquele aspecto visual melhor. Né pessoal. Melhorar aí o. Aspecto geral do cofre. É. O que falta fazer agora. Realizar a geometria da suspensão. Né. O alinhamento. Por conta que a gente. Realizou manutenção. Serviço na caixa de direção. E. De fato fazer o reset aí. Dos parâmetros. Né. Com o uso do Raven 3 aí. Sou grande parceiro do canal. Tá aí ó. Capinha. Desce. Vou mostrar a KM do carro agora. Ó pessoal. Como é ruim de eu aproximar lá. Eu vou dar um zoom. Tá mais fácil. 8406. Vou apresentar pra vocês. O cantinho das peças usadas. Né. A gente deixou. O recipiente aqui. Pra gente acomodar todas as peças substituídas. Então tá aí ó. Foi substituído lá do nosso aça. Pessoal. Vídeo de freio. Como eu informei pra vocês. Aqui eu sempre utilizo. ATE. Né. Dot 4. Pra superior. Motul. Ficamos. Perfect clean. O mesmo. Foram duas latinhas certinhas de fluido. Porque são, digamos, embreagem. Isso aqui não é dele, viu galera. Ele é de um no outro carro. Óleo da direção hidráulica. Foi necessário mais de 3 litros. Porque a gente teve que fazer enxágue. Até o mesmo sair bem limpinho. Então óleo. Dexon 2. Terminais. De direção. Ó. Pega a folga. Terminal aqui. A gente aplicou. Marca Nakata. Pessoal. Pra terminal. Eu prefiro. Em primeiro lugar. Driveway. Porém não encontramos com facilidade. Segundo lugar Nakata. Terceiro Vemar. Os três melhores aí do mercado. Terminalzinho. Ó o outro. Esse aqui ó. Como que tava. Ó. Terminalizamos. Ambos comprometidos. Bieletas. Pra bieletas pessoal. Pra mim é Axios. E Nakata. Foi o Nakata que a gente colocou nesse carro. Ó. Bieleta. Também ruim. Ambas ó. Ó. Flexíveis de freio. Né. Aqui ó. Acompanhar o vídeo lá. Flexível. Baixadinho. E flexível. Só funciona. Genuíno nesse carro. Viu. Não funciona outro. Aqui a junta da tampa de válvulas. Juntinha. Genuína. Que a gente aplicou. No nosso Asta. E é isso aí pessoal. Se esse vídeo valeu um like. Senta o dedo aí. Pra fortalecer. O canal né. Fortalecer o nosso trabalho. Também. Compartilha esse vídeo. E claro. Pra você que não é inscrito. Inscreva-se no canal. E fique por dentro. De mais vídeos do mundo automotivo. Forte abraço galera. Até o próximo vídeo.